Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tour. Eu sou o Kaique. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike e também falar sobre o nosso novo módulo de iniciante que está disponível na plataforma EAD da escola e visa atender as pessoas que têm necessidades de conhecer um pouco melhor a bicicleta, ter autossuficiência no dia a dia no pedal e para também as pessoas que têm intuito de se tornar mecânico profissional a empreender no mercado de bike, certo? Mas antes de mostrar para você um pouco do módulo de iniciante, a gente vai ler as perguntas das pessoas que interagiram com a gente durante essa semana passada até hoje. Vamos começar pela linda Oliveira aqui. Olá, amigos da Escola Park Tour. Eu ando de BMX e atualmente preciso mexer na minha bike. O curso de iniciante irá me ajudar a fazer os reparos nela? Sim, sem dúvida vai ajudá-la a fazer reparos na sua bike, reparos de emergência, coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, na utilização da bicicleta na rua e dessa forma você vai conseguir ajustar com o conhecimento do iniciante. Além do mais, você vai ter também a parte teórica que vai te dar autonomia de entender melhor os próximos módulos. Por exemplo, intermediário e avançado, onde a gente vai entrar em regulagem de marcha. Eu sei que sua bicicleta não tem isso, mas faz muito sentido, porque você vai entender um pouco também do conceito que está associado à coroa, pinhão da sua bicicleta e tudo mais. E no avançado a gente desmonta a bicicleta inteira e faz toda a manutenção dela e a gente vai fazer de uma forma bem legal o módulo avançado para você que está curtindo e se engajando no projeto da escola online. Lindormar Silva, minha roda está sempre torta e eu nunca consigo alinhar. Vocês conseguem dar uma sugestão? Sim, o que você tem que fazer é balancear a roda. É muito importante que você faça o balanceamento da roda, porque através dele você vai equalizar a tensão que está dentro dos raios e dessa forma a roda vai parar de quebrar raios e vai distribuir melhor a energia que é gerada por você na pedalada. Então o problema provavelmente está no balanceamento da roda. Vitor Alonso, nesse curso de iniciante, o que estarei apto a exercer na prática? Cara, no iniciante a gente visa basicamente fazer com que as pessoas tenham autonomia de fazer reparos emergenciais. Então, por exemplo, furou um pneu, a gente vai mostrar para você no módulo como fazer o reparo de pneu da forma correta e da melhor forma possível, buscando sempre otimizar tempo, produto, procedimento e tudo mais. Outros pontos que a gente vai falar também, além de manutenções práticas, é de coisas teóricas que vão fazer muita diferença quando você for escolher produtos para usar na sua bike. Então a manutenção, às vezes, ela ocorre porque as coisas não são coeríveis, compatíveis na bike. Então existe uma coerência entre as peças da bicicleta e aí acaba gerando problema. E esse problema a gente vai poder sanar também através da manutenção e também do conhecimento teórico para se buscar peças que façam mais sentido com a sua bicicleta. Douglas Freitas. Preitas, na verdade. Após terminar o curso iniciante, eu já posso abrir uma oficina? Não, sem dúvida não. Conhecimento técnico e teórico você não vai ter o suficiente para abrir uma oficina. Nesse sentido, não te recomendo fazer isso. É muito arriscado, tá? Mas eu acho que trabalhando junto com a escola, estudando aqui com a gente, a gente pode te ajudar muito com o seu projeto de abrir um negócio. E fazendo os outros módulos também, você vai conseguir entender melhor o que é o universo da bicicleta. Lucas Alves, se eu rodar bastante e de vez em quando pegar uma lama, qual o tempo médio para fazer manutenção? Cara, não tem um tempo médio de se fazer manutenção, tá? Não tem um tempo médio porque é muita variável sobre, independente do aspecto lama, né? Pode ser uma laminha, como pode ser a bicicleta simplesmente lavada de lama. Então, é muito relativa essa questão do tempo. O que você tem que ter é bom senso. E sempre pensar no seguinte, manutenção preventiva visa prevenção. A prevenção visa economizar. Economizar o quê? Dinheiro. Então, quanto mais manutenção preventiva você fizer, menos você vai gastar e mais tempo sua bicicleta vai durar. Então, qual que é o tempo ideal? Eu acho que a pergunta que tem que se responder um pouco é se olhar para sua bike e falar, quem vai responder para você é ela. Você vai olhar para a bike e falar, putz, ela não está tão ruim assim, dá para aguentar mais? Bom, acho que é bom eu fazer uma manutenção aqui, tirar essa parte, limpar, para evitar que estrague. Donizio Soares, estou com uma curiosidade. Queria saber se é possível instalar rolamentos em cubo de esfera. Não é possível instalar rolamentos em cubo de esfera. Não faz muito sentido. Você vai ter muita mão de obra, além de não ser compatível para nada. É desnecessário. Não faz muito sentido isso. Tiago Oliveira. Boa tarde, rapaziada. Estou andando mais de bike agora com essa pandemia para evitar contágio. É preciso aprender sobre mecânica. Como a escola não está funcionando, qual o meio que vocês estão disponibilizando para obter os cursos? Boa, boa. Cara, a gente está fazendo algumas aulas online, ao vivo. Então, você pode participar dessas aulas online. A gente teve semana passada o módulo de iniciante. Essa semana, provavelmente, a gente está lançando... O módulo de iniciante que foi feito, ele está disponível hoje na plataforma EAD. E essa semana, provavelmente, a gente venha fazer o módulo de intermediário, que é uma continuidade do módulo de iniciante. Então, essa é a forma que a gente encontrou, além, claro, do suporte que a gente está dando para várias pessoas aí que têm ligado aqui na escola com problemas técnicos. A gente tem auxiliado, sendo ou não aluno da escola, a gente sempre está disposto a ajudar. Lúcio Dias, o curso ministrado online tem certificado? Sim, claro, tem certificado. Ao final do módulo, você consegue... O próprio sistema já gera o certificado para você, que, inclusive, tem a mesma validade que o certificado emitido aqui na escola. Então, fiquem tranquilos em relação à validade do certificado. Ele é válido internacionalmente. Você tem todos os padrões associados à Parctu aplicados no EAD da escola e toda a validação deles também. Talita Santiago, quanto custa o curso de iniciante? Ele tem somente online? Cara, valores eu não sei te dizer, assim, de cabeça. É bom você falar com o comercial da escola. A gente vai colocar o telefone aqui na tela da Renata. Você fala com a Renata ou com o Nicolas, aí depende do seu estado. Mas o valor eu não sei. Se só tem físico, não. Ele tem online também. Você pode fazer ele online. Como eu falei há pouco, a gente tem ele na plataforma online agora. Disponibilizou essa semana passada. Então, está disponível para fazer online. Na verdade, ela perguntou se só tem online. Será que é o físico também? Tem os dois. Tem os dois. Bruna Alves. Meu pneu e corrente estouraram na rua esse dia. Como está tudo fechado e não consigo arrumar, tive que voltar para a casa andando. Vocês oferecem algum serviço de delivery de manutenção de bike? Não. A gente não oferece serviço de delivery de manutenção de bike. Não é o foco da escola trabalhar com manutenção de bike. Ainda mais com delivery. Tem algumas empresas que estão trabalhando com isso. Algumas lojas. Eu acho que talvez se você buscasse no Google, teria achado alguma loja aí que está trabalhando. Porque boa parte delas aqui em São Paulo estão trabalhando. Algumas de porta fechada, outras com hora marcada, outras em formatos diferentes. Mas estão trabalhando. Então, acho que daria para eu ter buscado. Infelizmente, isso aconteceu com você. Faz o curso de iniciante intermediário que você vai estar capacitado para resolver esses dois problemas que você mencionou aqui, que aconteceu com você. Eric Félix, tenho dúvidas sobre suspensões. No módulo de iniciante é passado algum conteúdo? Dúvida sobre? Suspensão. Não. No módulo de iniciante a gente não fala sobre suspensão, porque a gente tem módulos específicos de suspensão aqui na escola. Então, dessa forma você consegue, dentro dos módulos de suspensão, entender a tecnologia a fundo, falar muito sobre o produto, sobre a marca e não falar de uma forma superficial. O iniciante é um overview. Ele vai dar para você uma visão panorâmica do que é a bicicleta. E a partir daí a gente tem os caminhos para poder começar a direcionar a sua intenção, a sua necessidade, para coisas que vão fazer sentido no seu dia a dia. Beleza. O Olavo Betis me mandou algumas perguntas aqui. O módulo de iniciante é o mesmo valor que o prudencial? Não. O módulo provavelmente é mais barato. Eu não sei o preço exato, mas ele é mais barato, sem dúvida. Tá bom? A gente é muito honesto aqui na escola em relação a preço. Uma vez que a gente não tem associado os custos operacionais e a estrutura física da escola envolvida na formação do preço do curso, a gente repassa isso para o aluno. Simples. A gente repassa isso para o aluno em forma de redução de valor. Então, os módulos que estão online normalmente vão ser mais baratos. Mas isso também tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens. Você vai pagar mais barato. As desvantagens. Você não vai ter os equipamentos que a gente tem aqui na escola para poder praticar. Que é a prática que é feita aqui na escola. Que é onde está de fato envolvido o custo para a elaboração do módulo. Tá bom? Então, são os dois. Mas nenhum dos dois desmerece um ao outro. Os dois são de ótima qualidade. Vão estar, assim, absurdamente alinhados na questão de conteúdo. E pode ter certeza que, no final das contas, você vai aprender da mesma forma que aprenderia se estivesse aqui na escola ou vice-versa. Tá? Então, fiquem bem claros para vocês. Continuando a pergunta dele aqui, quanto tempo dura ambos os cursos, online e presencial? A mesma, a carga horária é a mesma. A gente não tem diferenciação na carga horária. Até porque a gente espera que vocês façam a prática que é sugerida como prática em casa. Com os produtos de vocês. A gente normalmente indica para os alunos as ferramentas e os itens que devem ser usados aí para se fazer o módulo. Então, o aluno providencia isso, no tópico ele vai ser convidado a fazer de forma prática e é importante que faça. Se fosse para você, escolheria o presencial ou online? Eu estudo das duas formas. A gente vai sempre, né, Caio, fazer cursos fora do país. Se fosse online, seria muito bom, porque normalmente são cursos muito mais teóricos do que práticos, né? Então, para a gente seria fantástico, porque não teria despesas de avião, não teria despesas de hospedagem, transporte e assim, alimentação e tal. Reduziria, assim, absurdamente o nosso custo. Mas, infelizmente, eles não são. São todos presenciais. E a gente tem que ir. Agora, tem curso de capacitação também que a gente faz online, estuda online, porque tem que estudar os manuais das marcas, tem lançamentos de produtos através de webinar e tudo mais. Ambos são conteúdos que são super absorsivos e a gente consegue pegar, entender, processar e repassar isso para vocês. Eu acho que o mais vantajoso que tem na aula online, presencial, na verdade, é você vivenciar com outros alunos, ver outras dúvidas, entender as dúvidas deles e criar suas próprias conclusões sobre a resposta que é dada pelo instrutor. Então, você consegue ter uma visão muito maior nessa parte de o que pode acontecer, o que pode não acontecer e não somente se limitar às suas próprias questões, né? É, mas a gente tem, por exemplo, na aula de iniciante que foi ministrada aqui semana passada, a gente teve o chat do YouTube funcionando muito bem, onde os alunos tiveram essa interação com a gente, eu estava respondendo e o Ricardo, ele estava fazendo a parte prática, mostrando como fazia e eu interagindo com os alunos. Então, a gente teve essa parte também. É que nem eu falei há pouco, uma aula não desmerece a outra, a gente consegue criar uma dinâmica, consegue criar uma dinâmica que equilibra e equipara as duas em qualidade, tanto na parte de interação quanto na parte de conteúdo. Oi. Luciano, boa tarde. Qual bike vocês me indicam para começar a andar em São Paulo? Difícil, hein, velho? Uma bike urbana, uma híbrida de preferência, com pneu 700 por 35, 42 e aí, uma bike híbrida urbana. Você tem de várias marcas, pode escolher aí. Pesquisa, bike híbrida para mobilidade urbana. Você vai ver as melhores bicicletas que tem no mercado, provavelmente track, especialize, calóica, inundere e assim sucessivamente. Eu pensei que você ia falar bike de Downhill porque tem muito buraco. É, também, né? Depende do lugar que você vai andar, né? Mas, gente, vamos fazer uma pausa agora. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do módulo de iniciante. Daqui a pouco a gente volta com o restante das perguntas e o último bloco do Ask Bike. Primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte. Qual é a melhor marcha para se colocar a corrente quando for remover uma roda traseira? Tem alguns pontos, tá bom? Em relação a isso. Quando eu coloco o câmbio traseiro no menor pinhão do K7, provavelmente essa deve ter sido sua resposta, eu faço com que o câmbio se contraia e fique à frente do eixo da roda. Como assim? Esse aqui é o eixo de fixação da roda. Esse daqui é o eixo de fixação do câmbio. Esse daqui é o eixo de tensão de direção do câmbio. E esse aqui é o eixo de tensão do câmbio. Todos os eixos do câmbio, ele sempre tem que ficar atrás do eixo da roda, para que eu possa fazer a remoção da roda de uma forma saudável. Por quê? Vou mostrar para vocês. Então, guardem bem essa imagem, porque agora é um bom exemplo para vocês verem como tem que se ficar. E aí eu vou mostrar para vocês como não deve ficar. Bom, aqui então, agora dá para a gente ver que o eixo de direção do câmbio, que é o do meio, ele está à frente do eixo da roda. Ou seja, quando eu soltar a roda, a roda vai cair exatamente em cima do corpo do câmbio. Isso pode ocasionar alguns problemas. Ou seja, meu intuito não é fazer com que a gente resolva o problema do pneu e crie um problema de desregulagem de câmbio. Por quê? Quando a roda bater em cima do câmbio, essa peça pretinha que tem aqui embaixo, vocês conseguem ver aqui bem claramente, chama gancheira. Ela é super maleável, ela é super mole. Então, ela movimenta de uma forma bem tranquila. Pouquinho só que eu mexo, ela já pode entortar. Quando se caso acontecer de bater o eixo da roda em cima do câmbio, o que vai acontecer de fato? Ela vai forçar e aí automaticamente vai entortar a gancheira. E aí quando eu remontar a bicicleta pós manutenção de pneu, eu vou ter o câmbio desregulado com o pneu arrumado. Ou seja, eu criei um problema na bicicleta. Para isso não acontecer, é sempre recomendado que se faça a remoção da roda colocando a corrente no meio do cassete. Por quê? Vocês vão ver agora. Bom, aqui já dá para vocês verem que a gancheira, que o eixo da roda, ele já não está mais diretamente alinhado com o queijo do câmbio. Ou seja, quando eu soltar a roda, a roda vai vir nesta direção, ela vai vir nesta direção e aí ela não vai sequer encostar no câmbio. Só que para se fazer isso, o ideal é que a bicicleta esteja no chão, porque vocês não vão ter o cavalete na rua. Mas eu vou mostrar também depois no cavalete como faz a remoção, porque o processo é um pouquinho diferente. Então eu vou colocar a bicicleta no chão agora e vou mostrar para vocês como fazer a remoção da roda. Mas antes eu também vou ensinar como fazer a remoção da bicicleta do cavalete. Um ponto importante para a gente que trabalha com bicicleta no dia a dia são as posições, as posturas que nós ficamos em relação à bicicleta. Isso vai influenciar no longo prazo na nossa saúde. Então é importantíssimo que a gente utilize de boas práticas, tanto no posicionamento quanto na movimentação das bicicletas. Claro, fazer a ferramenta funcionar a nosso favor. Então vamos lá. Para retirar a bicicleta do cavalete é um processo relativamente simples. Eu coloco o meu cotovelo na minha bacia e aí o meu antebraço vira uma alavanca. E aí o que eu faço? Abro o cavalete e aí eu vou sentir o peso da bicicleta. Com o meu antebraço apoiado na minha bacia, eu consigo minimizar a força física que eu faço para remover a bicicleta. Então dessa forma fica muito mais fácil. E ao contrário, para colocar a bicicleta no cavalete, o processo é o mesmo. Coloco o meu cotovelo na bacia, posiciono a minha mão no quadro e levanto a bicicleta. E com a outra mão livre, eu consigo travar o cavalete. É um processo super simples, mas que vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia de trabalho. Vamos lá. Bom, aqui tem uma observação que é muito relevante para quando a gente vai remover a roda. É importante também que você no processo de manutenção não se machuque. Ou seja, quando a gente vai remover a roda, é muito comum que as pessoas coloquem o dedo dessa posição aqui. Polegar apoiando, indicador na blocagem, na haste da blocagem, que é essa parte aqui. Eu tenho uma blocagem avulsa aqui para mostrar para vocês o posicionamento disso daqui, para ficar mais fácil. Depois eu vou na bicicleta novamente. Essa parte da blocagem aqui, ela é anatômica. Ela é anatômica para que ela encaixe na palma da mão da melhor forma possível. Na parte externa, nessa parte aqui. E na parte interna, eu coloco três dedos para poder ter uma alavanca de força para a remoção dela. Na bicicleta, eu vou colocar três dedos na blocagem, no blocante na verdade. E a palma da mão no quadro. E aí dessa forma eu consigo abrir a blocagem. Então, eu vou fazer este movimento. Quando eu faço este movimento, eu libero a roda. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer a remoção da roda. É um processo super simples, remoção e instalação. E aí a gente parte para a parte de remoção de câmera e pneu. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, aqui com a bicicleta já no chão, que é o cenário que você vai ter no seu dia a dia. E caso aconteça de furar o pneu na rua. Existem alguns passos que devem ser seguidos. Primeiro, posicionamento da bicicleta. Você sempre vai ficar do lado esquerdo da bicicleta para facilitar a remoção da roda traseira. Eu vou mostrar também da roda dianteira. Segundo ponto. O ponto de equilíbrio da bicicleta. Na parte traseira é o cilin, na parte dianteira é a mesa. Então eu vou ter que segurar a bicicleta pelo cilin. Tá bom? Para que eu tenha o controle total da movimentação dela. Então, primeira coisa que eu vou fazer é segurar a bicicleta. Segunda coisa que eu vou fazer é soltar a blocagem. Então, bem simples. Como eu mostrei para vocês anteriormente, apoie a mão no quadro. Segure com três dedos no blocante e faça a abertura da roda. Próximo passo. Coloque o seu pé na roda. Por quê? Eu vou tirar a bicicleta da roda e não a roda da bicicleta. Essa ordem é muito importante que ela seja seguida. Para você não criar nenhum tipo de dano no câmbio traseiro. É um processo bem simples. Então, segurando no cilin, eu coloco o meu pé na roda. Então, primeiro passo. Seguro o cilin. Segundo passo. Pé na roda. Terceiro passo. Mão na roda. Aí eu vou fazer o quê? Puxar a bike da roda. Através do cilin. Tá? Então, de uma forma... O que eu faço aqui? Vocês podem ver que a corrente não saiu. Certo? Eu baixo um pouco a bicicleta. Com a mão direita, eu coloco o dedo aqui. Folgo o câmbio. Movimento a bicicleta de forma lateral. Crio uma angulação no quadro. E aí sim, eu removo a roda. A bike da roda e não a roda da bike. Tá bom? Quando vocês estiverem na rua, é muito comum se perguntar. Mas como é que eu faço? Viro a bicicleta de ponta cabeça? Coloco a bicicleta pendurada em algum lugar? É bem simples. Uma vez que você removeu ela, você pode colocar a bicicleta no chão. As únicas duas coisas que vão encostar no chão é a ponta do pedal e a ponta da manopla. E aí você não vai nem danificar o seu cilin e nem precisar tirar garmin, velocímetro, ciclo de computador, luz e outras coisas mais que você possa ter aí no guidão. Bom, uma vez a roda removida, a gente parte agora para o processo de remendo de pneu. Que também vai ser fácil. Pode ficar tranquilo. Voltamos aí com a última parte do ASCII Bike. Vamos continuar com as perguntas que foram formuladas. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente mostrou aí do módulo de iniciante para vocês. Estão mais que convidados para participar. Inscreva-se já. Faça parte dos melhores através dos módulos da escola. que vocês vão ver que vocês vão fazer diferença no mercado e o conteúdo vai fazer a diferença na vida de vocês. Michelle Batista. Olá pessoal da escola. Estou interessado em realizar um módulo de iniciante online. E o resto do curso presencial. É possível? Sim, sem dúvida. Você pode começar o módulo online e terminar ele presencial. Você pode começar ele presencial e terminar ele online. Vai depender da disponibilidade dos módulos online que a gente está colocando numa sequência aí. Mas o objetivo é que a gente tenha até o final do ano aí praticamente 300 horas de conteúdo gravado disponível para vocês na plataforma. Para vocês fazerem as aulas aí, beleza? Chico de Aguiar, os cursos que vocês oferecem aqui em São Paulo, tem no restante do Brasil? Nós temos duas unidades da escola Parque Tu, uma em São Paulo e uma em Belo Horizonte. Ambas têm as mesmas qualificações, os mesmos cursos disponíveis para os alunos fazerem. Então, na verdade, tem... Mentira, não. Eu estou enganado em relação a isso, tá? Tem alguns módulos que só são disponíveis aqui em São Paulo. Outros são disponíveis em Belo Horizonte. Então, a gente tem 80% dos módulos estão disponíveis nas duas unidades. 20% somente aqui em São Paulo. Tiago Afonso, minha corrente quebrou na rua semana passada e não trabalho. Não tenho nenhum acessório ou ferramental para essa situação. O que você sugere? Cara, um canivete multifunção já resolveria a sua vida. Faz o curso de iniciante. Você vai ver que você vai ter autonomia plena para resolver seus problemas com canivete multifunção, porque a gente fala exatamente sobre isso dentro do módulo de iniciante. Exatamente sobre isso. Vinicius Mountain Bike. Só auxiliar de oficina, mas quero abrir minha loja. Nos cursos que a escola oferece, por onde eu poderia começar? Você pode começar pelo iniciante. A melhor recomendação para qualquer pessoa que queira começar a fazer os cursos da escola é do iniciante. Independente se tem ou não experiência, é do iniciante. Por quê? Porque a partir daí a gente vai começar a introdução da metodologia. E aí, essa metodologia vai ser levada para os módulos de especialização. Então, dessa forma, você vai conseguir evoluir a sua capacidade teórica, sua capacitação teórica, de uma forma gradual, lenta, de uma certa forma, mas muito dinâmica por outra. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia, na forma de você tratar o seu trabalho. Iago Alves, fui trocar minha corrente e o mecânico disse que estava gasta, mas não me provou. Fiquei na dúvida. É, muitos mecânicos simplesmente falam porque têm muita experiência e porque acreditam que estão falando a coisa correta. Está errado? Não. Está certo? Também não. Porque a gente tem ferramentas disponíveis no mercado hoje que te dão essa leitura de uma forma muito mais clara. Ou seja, não sou eu que vou falar se tal ou não gasta. É a bicicleta que vai me dizer, através da ferramenta, se tal ou não gasta. Então, é uma outra forma de levar a informação. Eu só vou verbalizar o que eu estou lendo na ferramenta que veio através da bicicleta. Então, a ferramenta faz muita diferença nessa hora. Juliana Mendes, estou com interesse em abrir uma oficina de bike, mas não ando de bike. É possível? Sim, é possível. Totalmente possível. É recomendado? Parcialmente. Bicicleta é um mercado, assim como outro mercado qualquer de esporte, que está muito mais voltado para relacionamento do que para produto. Produto, hoje a gente tem uma infinidade na internet. Então, fica muito fácil das pessoas terem acesso a produto. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora de pandemia, de não poder sair de casa e tudo mais, o e-commerce está se fazendo absurdamente viável e funcional para pessoas que jamais compraram no e-commerce. Então, elas estão tendo que comprar hoje porque não tem outra opção. Então, elas não têm que se adequar a isso. Eu já sou um consumidor de e-commerce natural, então, para mim, está dentro da normalidade minha relação ao consumo. Até supermercado a gente faz pelo aplicativo do celular hoje. Então, porque não tem tempo de ficar indo no mercado, a gente fica pelo celular. Mas, para outras pessoas, minha avó, por exemplo, jamais ela faria a compra, compraria um pé de alface no celular. Ela queria pegar o pé, ver como é que funcionava, ver lá o negócio na mão dela. Agora, eu, para mim, é indiferente. O pé de alface é um pé de alface. Se ele vier ruim, eu vou entrar lá, vou botar a qualificação negativa e, provavelmente, o supermercado vai me mandar outro, entendeu? Agora, fazer as coisas dessa forma é muito relativo. Anderson Dias, tem um problema, usa o graxa azul na minha oficina. É recomendado, não é? Tem um grande problema de encontrar uma graxa adequada. Lubrificantes é uma coisa muito relativa, exatamente. Depende de onde você vai usar. Graxa azul é ruim? Não. Poderia ser graxa branca, graxa preta, graxa marrom, graxa whatever. Independente da cor da graxa. Tem que ver qual é a aplicação correta dessa graxa. Esse é o ponto. Se a gente tem uma aplicação que é para determinada situação da bicicleta, a gente tem que usar ela ali e acabou. Não tem que usar ela em outro lugar. Celso Bactics. Tem um Power Link e posso colocar na minha corrente de Shimano? Não. Power Link é SRAM, né? Não é recomendado fazer isso, não. Acho que nem serve. Eu nunca testei. Beleza. É isso aí. Terminamos as perguntas. Queria agradecer a você que assistiu o Aski Bike dessa semana. É importante que você interage. Então, mais do que nunca, inscreva-se no canal, marque a opção de notificação, deixe seu comentário, conversa com a gente. E se caso precisar de alguma dúvida, através do quadro de perguntas aqui do nosso vídeo, a gente vai interagir com você e responder. Ficou muita dúvida? Quer conversar direto com a gente? Entra em contato com a escola que a gente está à disposição. Muito obrigado. Boa semana para vocês aí. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.